Um casal de idosos e o filho são portos a tiros em condomínio de chácaras no interior de São Paulo. Policial militar admite que matou dois jovens por engano no Rio de Janeiro. É que um deles carregava um macaco hidráulico como esse, mas o policial achou que era uma arma e atirou. Juros sobem e o entréstimo consignado para aposentados vai ficar mais caro. Supremo Tribunal Federal separa a investigação de desvios na eletronuclear da Lava Jato e tira o caso do juiz Sérgio Moro. 13 crianças morrem em naufrágio de parque de migrantes a caminho da Europa. Emoção a flor da pele, o reencontro de uma doente terminal com o melhor amigo. Em final brasileira, surfista de Ubatuba vence a etapa do Mundial de Surf em Portugal. No Dia das Bruxas, exposição em São Paulo vai ressuscitar o mundo sombrio do personagem Zé do Caixão. Assim como o Zé do Caixão faz parte da história do nosso cinema, a gente também pode fazer parte das histórias dele. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um casal de idosos e o filho foram assassinados dentro de casa num condomínio de chácaras no interior de São Paulo. A polícia suspeita que a família foi vítima de latrocínio ou de execução. Simone Queiroz. Um sargento da polícia militar admitiu que matou dois jovens por engano no Rio de Janeiro. Ele confundiu um macaco hidráulico carregado por uma das vítimas com uma arma. A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de um advogado da Baixada Fluminense, a suspeita de que a vítima conhecia o assassino. A essa altura muita gente já está na estrada para aproveitar o feriado do dia de finados, mas antes da folga é preciso enfrentar os congestionamentos. Pois é, Nascimento. Por isso a gente vai agora falar com a repórter Lívia Raik. Lívia, boa noite. Como é que está? Obrigada, Lívia. Três pessoas morreram depois que um caminhão caiu em um rio na região metropolitana de Florianópolis. Um outro barco afundou com imigrantes que tentavam chegar à Europa. Entre os 20 mortos estavam 13 crianças. O ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal tirou hoje do juiz Sérgio Moro o inquérito sobre as denúncias de corrupção na eletronuclear. Em Curitiba, o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, prestou o depoimento à Justiça Federal e disse que a prisão dele é ilegal. Uma pesquisa do Instituto Data Folha mostra que quase a metade dos deputados federais acha que Eduardo Cunha deve renunciar à presidência da Câmara. Segundo o Data Folha, devido ao alto número de parlamentares que não participaram do levantamento, o resultado indica apenas tendências, mas não representa o total do Congresso. Vamos ao vivo à Brasília falar com o Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual é a leitura política desses números do Data Folha sobre a situação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha? Boa noite, Raquel. Considerada a capital mundial do livro pela Unesco, Buenos Aires tem o maior centro de literatura infantil da América Latina. O local chamado de nuvem incentiva o hábito da leitura desde muito cedo. Patrícia Vasconcelos. E veja a seguir, juros do empréstimo consignado para aposentados vão subir. A crise econômica aumenta a procura de escritórios compartilhados. O reencontro emocionante de uma doente terminal com o cãozinho de estimação. E as imagens da estação do ano que faz Nova York parecer cenário de filme. É lindo, é já já. A busca por escritórios compartilhados, os chamados call workings, aumentou em 60% nos últimos três anos no Brasil. E o SBT Brasil foi ver como funcionam esses escritórios que são uma alternativa para fugir do aluguel comercial e economizar. O governo aumentou a taxa de juros dos empréstimos consignados dos aposentados. A mudança só começa a valer depois que for publicada no diário oficial. E é melhor você ficar ligado na conta de energia elétrica neste mês de novembro, porque a ANEAL confirmou que a bandeira tarifária vai ficar na cor vermelha. Isto significa um acréscimo de R$ 4,50 a cada 100 kWh consumidos. Você vai ver a seguir, prorrogado o prazo para a portabilidade de clientes da Unimed Paulista. O reencontro de uma doente terminal com seu melhor amigo. As cores do outono na paisagem de Nova York. Em São Paulo, uma exposição revive um dos personagens mais famosos do cinema brasileiro. A gente volta já, já. Em apenas seis meses, um projeto de capacitação de médicos conseguiu ampliar de menos de 20 para quase 30% o total de partos normais em 42 hospitais em todo o país. A ideia agora é expandir ainda mais esse resultado. A Agência Nacional de Saúde prorrogou por mais 15 dias o prazo para que os 157 mil clientes da Unimed Paulistana realizem a portabilidade para planos de outras três operadoras da Unimed. Apenas 10 mil clientes fizeram a transferência até agora. O Ministério da Saúde criou um grupo para estudar a eficácia da pílula do câncer que é produzida pela Universidade de São Paulo em São Carlos, no interior paulista. Em Porto Alegre, uma paciente internada com câncer teve a chance de fazer um pedido à equipe médica. O desejo foi realizado e o reencontro com um amigo especial emocionou muita gente. Aqui no Brasil nós estamos na Estação das Flores e do Calor Antecipado, mas em Nova York são as folhas das árvores que dão um charme muito especial à cidade a essa época do ano. É, por lá, nos Estados Unidos, é outono, a estação que deixa a cidade de Nova York com cara de filme de Hollywood. E a reportagem é de Iula Rocha. Sinatra, né? E uma exposição no Museu da Imagem do Som em São Paulo vai apresentar ao Mundo Sombrio, de Zé do Caixão. Zé, se você gostar da ideia, poderá fazer parte das histórias do personagem criado pelo cineasta José Bugica Marins, Selito Esteves. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite.